Finalmente foram revelados, acabaram de ser revelados os jogos de graça para assinantes Gold ou Game Pass Ultimate do mês de maio, os Games with Gold do próximo mês. Bora conhecer quais serão esses jogos? Então já vai deixando o seu like aqui no vídeo, seu like é muito importante para o canal. Também se inscreve aqui no canal para não perder as novidades do Xbox e já também ativa o sininho com todas as notificações. E bora agora conhecer esses 4 jogos. Yoko's Island Express vai estar disponível para os assinantes Gold baixarem e é um jogo de Xbox One do dia 1º até o dia 31 de maio. Tudo o que o Yoko quer fazer é absorver os raios entregando pacotes em seu novo trabalho em um país tropical. Esse jogo mistura aventura com plataformas com pinball e é muito divertido. Eu joguei ele quando ele já esteve um tempão atrás no Xbox Game Pass e gostei bastante. E ele também é relativamente simples para fazer as conquistas. Eu achei legal a inclusão desse jogo e você depois comenta aqui embaixo. O outro jogo de Xbox One e Xbox Series é claro que estará disponível no mês de maio. Que vai estar disponível entre o dia 16 de maio e 15 de junho se chama Inner, The Inner World The Last Wind Monkey. Embarque em uma aventura através de Aspósia para encontrar o último monge do vento e cumprir o destino de Robert como herdeiro do trono do nariz da flauta. Bem engraçado. Este é um jogo charmoso de aventura meio que point and click que está cheio de também pegadinhas, humor, música e muito coração segundo sua própria descrição. E agora vamos aos jogos de Xbox 360 que claro são retrocompatíveis no Xbox One e Xbox Series que estarão sendo liberados de graça. E esses de Xbox 360 retrocompatíveis são de graça para sempre. Você obteve o jogo ali com assinatura? Caso a sua assinatura acabe o jogo é seu porque ele vai direto para a sua biblioteca. E o primeiro deles que será liberado para os assinantes no mês de maio é Hydro Thunder Yurikane que inclusive já foi dado e é uma coisa repetida né. Então espero que não aconteça mais, não deveria ter acontecido. Um jogo que já foi disponibilizado na assinatura agora está entrando mais uma vez nos Games with Gold. O Hydro Thunder que é um jogo de corrida de lanchas super rápidas vai estar disponível entre o dia 1º e 15 de maio para os assinantes obterem. E como eu falei antes, esse jogo é um jogo que é de graça para sempre. E outro jogo de Xbox 360 retrocompatível que vai estar disponível entre os dias 16 e 31 de maio para ser resgatado é o game Viva Pinata Parry Animals. Um jogo clássico do 360 que muita gente curte mas não faz o meu estilo. Aquele jogo de gerenciar as suas pinhatas, os seus bichinhos no seu quintal, no seu jardim. Eu não curto muito, eu não sei você, você jogou esse jogo na época do 360? Conhecia já o Viva Pinata? Comenta aqui embaixo. E é isso aí, esses são os jogos liberados nos Games with Gold de maio. Eu sinceramente não curti. E você, comenta aqui embaixo, ah não esquece, amanhã é sábado dia 30 de abril e às 9 da noite vai ter uma live de revelação dos membros do canal que serão premiados com um desses três jogos que são Dying Light 2, Elden Ring e LEGO Star Wars The Skywalker Saga. E também teremos um jogo sendo sorteado nessa live para todos que estiverem assistindo que é o Sekiro Shadows Die Twice edição, jogo do ano. Os membros do canal participam dos quatro sorteios e todos podem participar do sorteio do Sekiro. Basta estar acompanhando a live amanhã lá no canal dentro da caixa. O link do canal está aqui embaixo na descrição. E é aqui mesmo no YouTube, ok? E é isso aí, muito obrigado pela sua presença no vídeo até aqui no final. Valeu demais, já de som só Xbox. Falou, tchau pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho